Salve galera, aqui é o Chito, mais um vídeo, hoje vamos jogar um Hades de novo, pera que eu tenho que arrumar aqui meu overlay, boa, vamos lá, não estou com nenhuma build em mente no momento, eu não quero jogar com a luva não, vou jogar com o escudo, só que eu vou jogar com o escudo do caos, deixa eu ali comprar, comprar sangue titânico para conseguir o Paira no talo, Minhas ambrosias quase não vão ter uso mais, então eu posso gastar a vontade, preciso comprar 9, comprei mais de 9, não, eu comprei exatamente 9, eu precisava de 9 para conseguir o Paira no máximo, Bora Eu não tenho nenhuma build em mente não, então vou começar com a grana do Hypnose, é isso, até a 11 eu consigo ir, então a gente reduz, reduz isso, reduz isso e aumenta isso, nice, no ponto Eu tenho um AX e a gente quer ganhar na dificuldade 12, ou 16, uma vez eu vou conseguir Uh, isso aqui é legal, isso aqui combina Os 3 são muito bons, porque o meu especial tem 3, eu vou jogar mais escudos, aí todos eles rebateriam Esse aqui, o meu déficit seria mais rápido, esse aqui o meu dano é maior Vou pôr o investido mais rápido, porque eu acho que vai melhor Não faço nem o que eu quero, sinceramente, de build Na dúvida, Artemis, ou Athena A Aphra gosta também, eu gostava da Aphra, eu não gostava dela antes, agora hoje em dia eu gosto, ela dá muito dano Se eu não me engano, ela é a que mais aumenta o seu dano da própria skill, do próprio ataque Hi Aphrodite O ataque especial, né, épico Dinheiro, como é bom dinheiro Afro e Zeus? O que podemos fazer com Afro e Zeus aqui? Eu já tenho memorizado esse bagulho né, mas eu não consigo memorizar ainda Ah, o medidor carrega automaticamente, mas ele é limitado a 25% Ok Basicamente é um bagulho pra spamar minha cal né Eu gosto de falar ultimate Falar cal é meio brocha, parece Oxente Doce Choquim Chocante Nem perdi a HP até agora Cara, onde tô? Cheio daceptions na grana e non caro Dionysius Talvez o consagrado é Demeter Será que seria legal? O ataque da Aphrodite O meu ataque normal e o especial do Ares E ia espalhar a maldição dele Em uma área muito boa Bônus de ambiguidade O que é ambiguidade? Ei, Prince Então, você sabe que o Baldi é apenas um velho velho Com algumas linhas chiseltas em ele Resemblendendo um cara, não é você? Chiseltas em ele, eu quero dizer Vem agora, senhor Nós dois sabemos bem que o Baldi é muito mais do que isso Você realmente acha que eu perdoe o poder do Baldi Depois de tudo que a gente... Não, foi apenas um gesto No expense do Baldi Olha ele Ele fica tão enganado quando eu chamo ele um velho 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 O Baldi não é uma pedra Ele é um... é um ser Um ser poderoso, aparentemente Tá bom Não gosto de usar minha mejaira nele Por causa que eu nunca acerto Nossa, peguei ele de jeito agora Opa Houve um peixinho No rio Stigi Quase que eu cliquei Ah, fui atrasado Peguei o pior de todos Não dá a chave que eu quero mais um reroll Vai que eu preciso Consegui a maldição pro meu ataque, então Agora meu ataque vai deixar amaldiçoado Aí eu uso a Afrodite e vai ficar duas vezes amaldiçoada E vai ter o bônus da minha passiva Se eu não me engano é 40% de dano a mais, não é? Se eu queria o dash da Atena Se eu pudesse escolher Eu escolheria o dash da Atena Uh, bem cedo isso aqui Ih, dash da Atena, caralho É... é Deus? É Zeus? É o Hades me escutando? Quem que tá me escutando? Hum... As três é difícil Ainda mais quando a Lector é a principal Não é espalha eu tô bem forte né caraca caraca tô bem forte agora eu quero pegar a da babay para as minhas coisas evoluírem agora tomara que tomara eu acho que evoluiu aleatoriamente né tomara que evolua o meu especial que é o mais forte daí agora tomara que eu encontre a Euridice também para aumentar o especial quanto escuro eu atiro velho tô com cinco rerolls só de boas quero um pouquinho de HP máximo no lugar do reroll não você tá toda hora que eu jogo você tá aparecendo tá muito carente é e a a a a Vamos lá. Eu fiquei... ele quase ganhou de mim? Ele quase ganhou de mim? Dinheiro ou Zeus? Vamos dizer Zeus. Porque... no final eu vou encontrar uma loja, né? Os seus chamados... esse é nice. O Zeus e a Athena? Quero! Quero muito! Acho que a mais chata de enfrentar é a Athena, porque ela faz os inimigos refletirem em dano. Então eu vou escolher ela. Calma. Calma. Calma, papai. Calma. 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 Hummm... ativação dupla é legal... vai ser Gold pro meu ataque e vai ser Gold pro meu especial. Afro Poseidon cara... Se eu tiro e recebo qualquer bando que você tenha vai ter Tarnis por trás... Não tem nada que eu queira do Poseidon, tem? É, eu acho que não tem nada que eu queira do Poseidon não. Chamado eu não vou ter. Empurrão eu não vou ter também. Que hora que eu matei o cara que tava ali em cima? Pra eu pegar a lendária da Afro eu preciso do vazio interior doce de existência e vontade de ser da assada. Mais potente ou dura mais tempo? Mais potente. Por que eu tô com um upgrade? Eu não tô com aquele upgrade que aumenta as chances de vir a lendária ou combinada, né? Eu tô com aquele que aumenta as chances de vir a própria coisa. Eu acho que quando eu quiser fazer uma run específica eu tenho que trocar essa questão, né? Tipo igual eu gosto muito de fazer aquela build da Artemis com Zeus que os meus... O upgrade do espelho que faz ter mais chances de vir... Combinadas. Aba ares. Não vai tão longe assim, né? Gastei todo o meu dinheiro e ainda estou rico. Gastei, tipo assim, cobrei todas as coisas da loja no caso, né? Gastei, tipo assim, cobrei todas as coisas da loja no caso, né? Gastei, tipo assim, cobrei todas as coisas. Gastei, tipo assim, cobrei todas as coisas. Apanhe mais do que eu gostaria, porque toda vez que estou com essas armas que dão dash para frente, eu acabo me embananando e indo para frente sem querer. Na lava e tal. Eu tenho muito que pegar o lendário da superfície e do caos. Só que eles não aparecem para mim, cara. Vou manter com a da babãe. Não quero vender nada. Ah, não queria comprar isso aqui. Eu queria no caos, velho. A primeira vez que eu jogo não é a dificuldade de 11, inclusive. Martelão. Então, vamos lá. É, essa arma aqui com o Poz não seria a God, a gente joga no início, ou com o Ares O Dante só arranca seu ataque mais rápido e causa mais dano Esse aqui é God, né? Eu vou atirar ele e vou atirar de novo Pode ser interessante Vocês estão me acostumados de volta, porque eu não estou dando dash mais agora Vai ficar legal o escudo com disparo, velho Não O que é que eu quero? O que é que eu quero? Como de causa? Eu vou apanhar, só que eu acho que eu aguento ainda Pesca por aqui? Você aí em pesca por aqui? Um presentinho pra tu Ele fica puto Responda Responda Agora eu tô amiguinho dele, né? A carinha dele Qual que é que eu quero? Um grande set de escolhas que eu não tenho esperanças Vou dar dos costas Pode ser o das costas Qual que eu quero? Ali tem Athena, Aphrodite e Artemis Artemis seria legal, aquele item que dá chance crítica em tudo que eu faço Vamos de Artemis, que eu estou a fim de pegar o bagulho de todos os meus ataques. Vamos, 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 vamos. Deu tanto, velho Ah, é embote do caralho Vem um projétil na minha direção, um embote, maldito Qualquer dano que você causa tem chance de ser crítico, é isso que eu quero 4% é pouco, mas acho que a melhor coisa que eu posso pegar da Artemis aqui Que raro que eu tenho nessas bichinhas que... nessas carros aqui minha, velho Estou quase morto nessa desgraça Opa Nice Eu queria cura Queria uma curinha Fica bravo não Não, pegar uma agora é meio ruim, porque eu tenho muitas coisas, né A palm of power A palm of power Quero vender nada, tá de boas Vamos lá E aí Tchau, tchau. Não, tá até gostosinho isso aqui, só que eu tô peando muito pro descuido meu. Não tem uma grana razoável, vai. Dá pra comprar uma bênção. Ah, você para pra pegar a vida maior? Não sei. Ah, vamos ver se alguém tem esses dois corninhos. Nossa, acabei com os dois, velho. Não tá bom. Não, não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Mano, vai faltar só um pouquinho Vai faltar só Sete Ah, foda-se Vai enfrentar um boss aqui Que saco Eu quero dinheiro Ganancioso Agora não precisa vender nada, né? Agora não precisa vender nada Tomara que não seja aquele ratinho tunado O ratinho tunado é foda de enfrentar O que faz um barulho dinossauro rex Ah não, esse aqui é de boss Já foi Ele é de boss demais Ah, agora sim Pode ser Eu vou combater um gold blind ali O HP extra Ah, safado que agora É o Hades nível Né? É o Hades com as três fases E eu não tô no dia que eu tô jogando muito bem Vamos ver Eu lembrar de usar meu chamado sempre que eu puder Porque ele carrega automaticamente Não tá esperando? E agora foi isso E agora foi isso Jesus, eu tô forte E agora foi isso 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 Ai, merda Ai, merda Ai, merda de mãozinha Não vou aguentar, merda de mãozinha Não vou aguentar não, viado Lá vem Sai, merda de mãozinha Sai, merda de mãozinha Sai, merda de mãozinha Sai, merda de mãozinha Nossa senhora Hummm, desgraça Ai, não, não, não Não, não, não desgraça Não, não, eu tomei um negócio no chão Ele ficou com risco de HP, cara Foi maneiro demais Meu Deus, eu ap enviei no finalzinho Eu levei muito o hit de graça, cara Foi legal, foi uma runa legal, vai. Aconteceram erros mecânicos aqui. Cala a boca. Ai, velho, que ódio, velho. Esse filha da puta me matou. Conseguiu o vínculo com ele. O Nyx me disse que você ajudou a se conectar com seu pai depois de uma longa... Eu acho que sim. Olha isso, rapaziada. Estou um pouco triste que eu perdi, mas a run foi legal pelo menos. Espero que tenham gostado também dessa run. O que que eu fiz? Eu comprei isso daqui sem querer. Se gostaram, já não esquece de deixar aquele like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau!